Quando Deus me chamar Apesar dos pecados e das culpas que eu não espiei Irei pedindo perdão, fazendo reparação Pelos males que fiz, pelo bem que eu não fiz Mas o bom Deus me conhece e Ele sabe que eu tentei Trilhar o justo caminho, mesmo quando eu errei Misericórdia eu pedirei, conversarei com Jesus E no mistério da cruz, perdirei compaixão Perdirei compaixão, perdirei compaixão Ninguém vive para sempre O que é do mundo, um dia deve passar Vale o amor que vivemos Prosseguiremos Só se soubermos amar Ir Misericórdia eu pedirei pedindo perdão Fazendo reparação Pelos males que eu fiz, pelo bem que eu não fiz Mas o bom Deus me conhece e Ele sabe que eu tentei Trilhar o justo caminho, mesmo quando eu errei Misericórdia eu pedirei Misericórdia eu pedirei Conversarei com Jesus E no mistério da cruz Perdirei com os pecados Perdirei com a cruz 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 Amém. Amém.